Vem, vem, vem Vem, 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 vem Vem, 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 Vou te excluir, se não se decidir Vai entregar seu coração pra ele ou pra mim Fala na minha cara que não gosta do balanço Aquele negócio a gente faz de todo canto Vem, vem, cá, cá Pra gente chamar No balanço da rei Só tomando bem Com o pé na parede Só pra dar o movimento Domingo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero meter sentimento No balanço da rei Só tomando bem Com o pé na parede Só pra dar o movimento Domingo tu viaja Com ele tu perde tempo Fazer amor é fácil Eu quero meter sentimento Aquele negócio a gente faz de todo canto Música Música É que o avião não encerra, e ó, 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 e ó.